Amar Amar Não tem nada Como é bom ser adorada Como é bom gostar Talvez Mas se o amor Feito magoa Se desfaz Em gotas d'água Pouco a pouco Fica o mar E depois O mar Desfeito Batendo Encontro Ao peito Põe a Alma A solução E depois O mar Desfeito Batendo de encontro Ao peito Põe a Alma a solução A vida é toda Desejos Marcam-se os dias Com beijos Quem não Amor É Só quem perde um grande amor É que sabe dar valor A todo o barril É Mas se houver uma traição Mata o próprio coração Mata o próprio coração O amor Nessa dor Nessa dor Que Nos tortura Antes morrer De amarguia Que amargura De amarguia Desfeito Diz 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 Legenda Adriana Zanotto